Embora advogados, promotores e magistrados sejam vícios como uma espécie de tríade do exercício do direito, com cada um tendo suas funções específicas e de importância equiparável, e inexistindo uma hierarquia entre si, o tribunal de júri é um dos maiores exemplos onde o poder jurídico atribui ao povo o protagonismo e o poder de decisão, quanto da aplicação da lei em um caso concreto. Sendo uma das maiores conquistas de todo e qualquer estado democrático, o tribunal do júri é composto por cidadãos que, por sua vontade e sob juramento, exercem o seu dever cívico e público para decidir sobre a culpabilidade de uma pessoa acusada de ter cometido algum crime, com a seleção de jurados, a quantidade de membros a compor o júri e o procedimento até a sentença, dependendo dos ditames da constituição federal de cada país. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, também existe o tribunal do júri, com ambos tendo essências semelhantes, mas também suas particularidades. Dentre elas, a mais determinante está na votação dos jurados, onde, no Brasil, os votos serão decididos por maioria simples, enquanto que nos Estados Unidos, a votação deve ser unânime para testar a culpa ou a inocência do acusado. No entanto, até que se chegue a um veredito, todo o trâmite legal deverá respeitar o processo estipulado por lei, bem como princípios fundamentais para o exercício do direito penal, do qual a presunção da inocência é um de seus principais alicerces. Conhecido desde os tempos da Revolução Francesa e consolidado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, a presunção da inocência é um direito que garante a todo aquele que for acusado de um crime ser considerado inocente até que se prove o contrário. Graças a esse princípio, temos também outras garantias, como a da ampla defesa e do devido processo legal, que garante que o acusado terá o direito de produzir provas para sua defesa e seguir todo o processo até a sentença com a sua inocência preservada, evitando assim possíveis represálias e penalidades prévias. Todo o processo penal continua a chamar a atenção de leigos e especialistas do direito, bem como de artistas nas mais diversas manifestações da arte, seja na literatura, na televisão, nos videogames e, é claro, no cinema. Esse que já nos presenteou com grandes obras-primas com o seu cenário principal sendo o tribunal. Uma delas se tornou um clássico categórico da sétima arte ao se passar inteiramente em uma sala, com 12 jurados decidindo o destino de um jovem, acusado pela morte do próprio pai. Essa obra foi Doze Homens e Uma Sentença, filme de estreia do renomado diretor Sidney Lumet, e que é uma verdadeira aula sobre narrativa, direção de elenco, cinematografia e criação de diálogos. Tudo isso em um espaço confinado e recursos mínimos, mas compensados pelo talento descomunal presentes tanto na frente quanto atrás das câmeras. Como dito, o filme mostra o julgamento de um jovem de 18 anos que está sendo acusado por ter assassinado o próprio pai com uma faca em seu peito. Após as exposições do caso pela promotoria e o advogado de defesa, todas as provas e evidências apontam o garoto como culpado, e agora cabe ao tribunal do júri, composto por 12 homens distintos e sem qualquer conexão, decidirem ser ele de fato culpado ou inocente. Com a maioria esmagadora do júri considerando o garoto responsável pelo crime e acreditando que aquele seria um caso simples e rápido, tudo muda quando um dos jurados vota pela inocência do garoto, mesmo sem qualquer argumento cabal, exceto o da dúvida razoável. Como é definido pela lei americana, e por isso, o voto do júri deverá ser unânime, seja pela condenação ou pela inocência, e por isso, os 12 homens passam a argumentar sobre as razões de seu voto, e enquanto alguns se encontram dispostos a mudar a sua decisão em virtude dos novos argumentos apresentados, alguns se mantêm firmes em sua convicção sobre a culpa do garoto, embora nem sempre pelos motivos mais justos. Em termos técnicos, o filme mostra com perfeição como conduzir uma história em cenários restritos e movida apenas por diálogos, de maneira a manter o engajamento do público e a trama em uma crescente de emoções. O diretor sabe alternar entre momentos mais tensos com cenas mais descontraídas, enquanto acompanha os personagens e seus atos e expressões através de uma movimentação engenhosa de câmera e do excelente trabalho de edição de Carl Lennar, que monta desde planos-sequências apresentando ao público os personagens e o espaço, passando por zooms e close-ups no rosto dos atores para realçar os sentimentos transmitidos. Já o roteiro de Reginald Holtz, que se trata de uma adaptação de um programa de televisão de sua autoria, é brilhante em desenvolver as personalidades dos jurados, mesmo com apenas dois deles revelando seus nomes. Ademais, seu texto ainda sabe colidir os argumentos divergentes sem cair para o melodrama, clichês ou convenções de roteiro. E ainda atrás, para a pauta, temas que são atuais mesmo 65 anos depois do seu lançamento, como os preconceitos raciais, o conflito de gerações, a incompetência de profissionais e a própria ideia de justiça. Mas para além de todos os seus méritos técnicos, o que o filme nos traz de mais pertinente é o quão fundamental é o princípio da presunção de inocência em um estado de direito. Embora tal princípio torne a inocência de todo e qualquer cidadão presumida, aqui temos uma abordagem oposta, onde todos que são presentes no caso consideram o garoto como responsável pelo crime, sem espaço para a contestação. Porém, quando o oitavo jurado, interpretado por Harry Fonda, se mostra contrário à decisão da maioria, vemos que seu personagem não apenas ressalta a responsabilidade de todos naquele momento, pois uma vida está em jogo, como também defende que, mesmo com todas as provas e evidências direcionando as opiniões para a culpa, ainda assim há espaço para uma dúvida razoável e, consequentemente, para que o acusado seja inocente. Graças a isso, mesmo diante da resistência de seus colegas, o oitavo jurado passa a questionar a validade das provas levantadas, como é o caso da faca do crime e até mesmo dos testemunhos ouvidos sobre o juramento. À medida em que as provas são colocadas em debate, lembra-se que a faca, que todos julgavam ser única por seu visual, era apenas mais uma que poderia ser comprada em qualquer loja, como o oitavo jurado revela ao mostrar uma faca idêntica que ele mesmo comprou. Isso é suficiente para que um dos jurados mude seu voto e, assim, somos apresentados a mais evidências que são questionadas diante do uso da argumentação, do exemplo prático e até mesmo das questões mais filosóficas, como é o caso do nono jurado vivido por Joseph Sweeney, que questiona os reais motivos que levaram um senhor de idade que testemunhou contra um garoto. Logo, à medida em que as evidências se mostram mais passíveis de questionamentos, os demais jurados se manifestam como é o caso do quinto jurado, que se compadece do acusado por também ter sido criado em um bairro violento. O segundo jurado, que questiona a posição com a qual o acusado teria esfaqueado a vítima e o décimo primeiro jurado, que entende e respeita o trabalho que todos estão exercendo naquele momento e que a decisão do júri não pode deixar de levar em conta essa responsabilidade e seriedade. Inclusive, isso acaba servindo de questionamento ao trabalho do próprio tribunal do júri, pois vemos que muitos dos que argumentam pela condenação do acusado o fazem movidos pelo preconceito, por conveniência, como o sétimo jurado que só queria acabar com seu trabalho rápido para ir assistir a um jogo, ou pela análise fria e restrita das evidências, como ocorre com o quarto jurado. Porém, a grande virada da trama vem com o terceiro jurado, que apesar de aparentar ser um homem razoável inicialmente, não demora para mostrar ataques de fúria ao ter suas convicções sobre o processo questionadas. Sendo o último a aceitar que o garoto era inocente, o personagem se vê acuado e tenta argumentar aos berros para defender o seu ponto. Mas ao ver a foto de seu filho com quem não fala há dois anos, o jurado desmorona em prantos e o público descobre que a sua resistência era uma resposta aparente ingratidão e falta de consideração que seu filho nutre por ele, o que acabou os afastando. Com o encerramento emblemático mostrando o jurado seguindo com suas vidas após um dia atribulado, doze homens em uma sentença mostra como a busca pela justiça é um dever de todo e qualquer ser humano e que, mesmo que nunca tenhamos a certeza absoluta sobre a verdade, devemos tomar essa responsabilidade para si, afastando da nossa argumentação motivos fúteis como preconceito e orgulho. Acima de tudo, trata-se de uma obra-prima imortal na história do cinema que, diante de sua reveravolta de eventos ao longo de pouco mais de uma hora e meia de duração, nos revela a importância e necessidade do princípio da presunção de inocência em um estado de direito, pois como o famoso dito popular nos ensina, somos todos inocentes até que se prove o contrário e não o inverso. Se não tomarmos essa responsabilidade com a devida seriedade, outras pessoas poderão ser condenadas injustamente, pagando o preço com suas próprias vidas. Música Música